Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre produtos terminados e hoje vamos falar mais uma vez de todos os produtos de beleza barra cosmética que eu terminei nos últimos tempos, neste caso nos últimos, creio que dois meses pus tudo o que chegou ao fim aqui neste saquinho da Lush que é o saquinho do costume, onde eu costumo todas as coisas e hoje vamos falar um bocadinho sobre cada produto que eu terminei vou-vos dizer se gostei, se não gostei assim uma opinião consolidada como sempre nestes vídeos e dizer se vale a pena, se não vale e se voltaria a comprar ou não portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar então vamos começar pelo, se calhar vou colocar isto aqui no chão ao meu lado e vou começar pelo produto que está logo ao de cima que eu acabei na verdade hoje de manhã e é a manteiga corporal da Body Shop como sempre eu adoro as manteigas corporais da Body Shop e estou sempre a acabar com uma neste caso acabei agora com a Peppermint Candy Cane que foi da edição limitada de Natal do ano de 2018 e eu adorei este cheiro é um cheiro mesmo super mentolado mas um mentolado para além de refrescante um mentolado adossicado depois temos um desmaquilhante bifásico e este é o da Nivea e é o Micellar Micellar O2 a água micelar bifásica é a escura eu sei que a Nivea tem montes destas águas micelares tal como a Garnier tal como todas as marcas na verdade tem águas micelares bifásicas eu gostei muito desta escura desta que tira a maquilhagem à prova de água que não tem perfume era muito gentil no rosto não deixava o rosto seco nem deixava um resíduo muito oleoso que é uma coisa que eu gosto e era muito boa para retirar a maquilhagem dos olhos retirava qualquer maquilhagem que fosse ela própria diz que tira waterproof mas às vezes as escudos que tiram maquilhagem waterproof conseguem ser um bocadinho agressivos nos olhos e principalmente eu que tenho tenho e tenho uso lentes de contacto diariamente não posso estar sem elas às vezes se o produto for um bocadinho agressivo podem deixar os olhos arder ou podem deixar as lentes embaciadas não foi o caso com este portanto está aqui sem dúvida que vou voltar a comprar neste momento estou com a da Garnier mas quando apanhar esta informação sem dúvida vou comprar porque gostei muito depois temos o meu autobronzeador eu voltei à saga dos autobronzeadores e temos o meu autobronzeador favorito que é o Loving Tan e esta tampa não é daqui esta tampa foi só para porque se perdeu a tampa original mas este então é o Loving Tan Deluxe Bronzing Mousse e este é o normal que é um tom muito natural na pele e fica escuro mas não fica um escuro tipo a laranjato fica um escuro com um subtom meio olive que é o mais natural e eu gosto muito temos um shampoo e eu experimentei esta gama da Alviva muito recentemente e já comprei eu comprei primeiro comecei por comprar este mais pequeno que é o 250ml e eu gostei tanto que comprei agora o de 400ml que é o que está em casa de banho acho que é 400 e estou a gostar muito esta é a gama da Alviva e é a Dream Long e este é o shampoo reconstrutor eu também estou a usar o amaciador e estou a gostar muito temos outro produto que é bastante recorrente aqui nos produtos exterminados que é as espumas de banho da Rituals e esta é eu estou sempre a mudar as fragrâncias vou mudando conforme e sou grande fã delas eu sei que são um bocado mais caras mas sinceramente estas espumas a mim duram tipo 2, 3 meses mesmo a tomar banho 2 vezes por dia ou no verão 2 vezes por dia portanto sinceramente eu acho que acaba por valer o investimento e eu gosto gosto da sensação que deixa na minha pele depois de eu tomar banho gosto da fragrância que deixa que é dos produtos de banho que eu sinto que mais fragrância deixa na pele e no próprio banho como a moça é tão cremosa e tão macia é toda uma experiência portanto eu continuo a comprar isto esta foi a Ritual of the Tao que é esta verde sinceramente a minha favorita continua a ser a vermelha ou laranja ou o que é que é e a branca mas todas elas são boas literalmente gostei muito desta vou voltar a comprar sem dúvida depois temos uma máscara que eu comprei em Nova York eu não sei onde é que isto se pode encontrar esta marca mas eu a ouvi falar muito bem como uma das melhores marcas coreanas etc 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 então quis comprar e comprei 3 ainda só utilizei esta mas gostei muito e vou tentar investigar onde é que se pode comprar esta marca se alguém desse lado souber por favor ajudem esta é a marca Missha M-I-S-S-H-A é uma marca supostamente eu creio que não estou a dizer isto mal coreana que é super boa e tem produtos maravilhosos e eu comprei estas máscaras era o preço de era tipo aqueles bundles de comprar 3 e pagar 2 e então esta que eu experimentei foi a de firmeza lifting mask e estas máscaras são diferentes porque tem 3 passos não é só a máscara de tecido tem 3 coisas então primeiro põe-se a essência depois põe-se a máscara já com a essência por baixo o que é que vai acontecer diz aqui que a essência vai ajudar a intensificar os produtos ou os ingredientes que estão na própria da máscara e depois de retirar a máscara põe-se o creme que é de firmeza e lifting que é para ajudar a proteger e intensificar ainda mais toda esta coisa da máscara e eu gostei muito achei que foi uma máscara normalmente o que eu sinto com as máscaras de firmeza é que as de creme e não de tecido são as que se notam mais efeitos pelo menos eu noto mas esta aqui como tinha estes 3 passos acabou por ser muito completa e eu acabei por notar quem me pede ficou mesmo muito e eu gostei gostei muito tenho aqui mais uma de firmeza e tenho creio eu uma purificante mas gostei muito e quero sem dúvida voltar a comprar porque acho que são máscaras boas e eu lembro-me que não foram caras ora então de seguida temos uma máscara da Lush que era a Merlin que era um tratamento de cabelo era um género de uma máscara para se usar em cabelo seco portanto em vez de ser uma daquelas máscaras que é posta no banho depois do shampoo e depois do maciador para ser um tratamento intensificador para um oiro para o oiro não ficar pagado para ficar um bocadinho mais frio e não tanto com aqueles alaranjados era uma máscara que tinha que fazer com o cabelo completamente seco por esse motivo eu achei que foi uma máscara que não valeu a pena o dinheiro embora eu tenha comprado com 50% de desconto comprei na altura do Natal nos saltos e acabou por me sair a um preço bastante aceitável mas como é uma máscara que tem que ser posta com o cabelo seco eu sinto que tem que se usar muito mais quantidade do que quando o cabelo está molhado porque o cabelo está tão seco que não está propriamente a empapar a máscara então tem que se pôr muito produto para cobrir o cabelo todo sendo que eu nunca ponho até a raiz ponho só mais ou menos até à zona da orelha no entanto eu usei esta máscara este também que é o tamanho grande que é 225 gramas deu-me apenas para 3 utilizações continuando na onda da Lush tenho mais uma Cupcake Face Mask e esta mais uma vez eu já falei dela tantas vezes aqui no canal que eu não me vou alongar muito é uma máscara que é boa para pele mais oleosa ou quando tem problemas acneicos alguma borbulha alguma erupção é uma máscara que para além de fazer um balance balancear bastante os óleos ajuda também a alisar o grão da pele seja com borbulhas com pontos negros com pequenas irregularidades e é uma das máscaras mais antigas das minhas máscaras que eu uso este sempre é das mais antigas que eu gosto há mais tempo e eu continuo a comprar over and over again porque é maravilhosa e para finalizar acho que sou eu pelo menos parece-me aqui no meu saco de produtos da Lush tenho um Snow Fairy condicionador corporal e este é o meu condicionador corporal favorito da Lush eu adoro estes condicionadores corporais este Snow Fairy infelizmente só fazem na altura do Natal é uma edição limitada de Natal que é cor de rosa com algumas preferidas que é super giro mas cheira super super bem é mesmo muito doce cheira assim a pastilha elástica doces, marshmallows algodão doce é qualquer coisa espetacular e eu normalmente no inverno na altura do Natal eu compro sempre esta linha toda tipo já de banho condicionador de cor saboneta etc etc só tenho pena que não façam no resto do ano mas é maravilhosa e assim que voltar no Natal eu vou comprar de novo agora estive aqui a ver no saquinho tudo que era assim envolve os vazios de máscaras tuaditas etc etc acho que consegui todos na verdade acho que não mas se encontrarmos entretanto eu volto a falar deles então o que é que temos aqui produtos recorrentes temos as toalhitas da Simple das Verdes que são as que eu mais gosto até hoje ponto retira maquilhagem à prova da água maquilhagem normal são toalhitas que estão sempre muito molhadas não começam a agredir a pele eu tenho a pele um bocadinho reativa não propriamente sensível mas reativa e se alguma toalhita estiver a ficar seca e estiver a raspar a minha pele eu fico logo vermelha estas isso nunca acontece aqui temos outro produto que também costuma aparecer aqui muitas vezes que é estas máscaras da Simple a Simple tem coisas maravilhosas é uma marca tão barata que está-se tantas vezes em promoção e tem coisas tão boas esta é a Water Boost Hydrating Sheet Mask é uma máscara muito simples dá apenas hidratação e água e realmente a pele fica muito equilibrada e hidratada temos aqui alguns produtos que eu experimentei novos temos umas máscaras de olhos da Erno Laszlo que veio numa caixinha de Look Fantastic e eram máscaras tipo como se eram de olhos e se não estou em erro isto era em gel e eu não achei nada de espetacular honestamente eu prefiro máscaras para debaixo dos olhos que ou sejam em gel e tenham muito produto ou que sejam em tecido e estejam muito molhadas estas eram em gel e tinham só produto de um lado o outro lado era completamente seco e eu senti que quando tirei a máscara não fiquei com nada de produto talvez o meu olho tenha absorvido tudo enquanto ela cá estava mas eu sinceramente não senti grande coisa acho que era muito seco e tinha pouco produto temos outro produto que também veio na caixinha de Look Fantastic foi da marca Vita Masks e esta era a Gold Black Gold Dust Sheet Mask com charcoal que eu não sei o que é agora assim de repente o que é que é charcoal? Carval Carval obrigada e esta era purificante e dizia que era uma hidratação e purificação do bambu coreano e carvão para purificar a pele já foi há algum tempo não me lembro bem o que é que aconteceu com esta máscara não me lembro de ter uma reação muito oh meu Deus isto mudou a minha vida portanto se calhar não era assim nada de especial no entanto com esta com esta mudou a minha vida esta era a Bubble Mask e foi a primeira máscara de Bubbles que eu experimentei e eu diverti-me tanto com isto que eu já mandei vir mais máscaras de Bubbles esta é da marca Talica e era a Bubble Mask Bio Detox e era uma máscara oxigenante com bambu com carvão mais uma vez e antipoluição e eu gostei muito primeiro gostei da experiência porque eu fartei de gozar comigo mesma foi maravilhoso depois a própria sensação da máscara brincadeiras à parte foi muito boa porque as Bubbles não crescem só para fora da máscara porque se crescerem só para fora da máscara nós acabamos por não sentir propriamente o efeito das bolhas porque está a ir para fora as bolhas nascem entre a máscara e a pele e entre a máscara e o ar portanto há bolhas por todo lado é uma camada de é pele bolhas máscara bolhas fazia um género de formigueiro que ao mesmo tempo era relaxante e ao mesmo tempo era estranho mas que depois me deixou a pele muito lisinha não sei se foi as bolhas mas eu creio que sim se foi as bolhas ou o produto em si eu não sei sei que gostei da sensação das bolhas a crescerem em direção à minha pele e depois a minha pele estava muito lisa muito iluminada estava maravilhosa depois de eu tirar aquelas bolhas todas por baixo estava uma cena maravilhosa adorei já mandei vir mais estou convertida às Bubble Masks vamos lá ver se todas são tão boas como esta gostei muito desta e agora já mandei vir uma da Glam Glow e digo-vos muito em breve o que é que acho por fim assim em produtos de invocos tenho uma máscara de pés da Sephora que eu ando um bocado viciada em máscaras de pés eu sei que é um bocado estranho não me gozes por isso odeio pés eu também odeio pés mas como eu estava a dizer o facto de eu odiar pés faz com que eu queira mais ainda estas máscaras não há cascos é verdade quem não gosta de pés ou quem tem pés muito secos deve saber o que é que eu estou a falar quando as nossas quando as nossas palmas dos pés e quando os nossos calcanhares parecem cascos de cavalos que estão assim perrichos e secos e a craquelar e por muito hidratante ou creme que nós punhamos parece que não há nada a fazer e a qualquer momento se vai partir e está feio depois de uma máscara destas de 20 minutos eu garanto que vocês vão ter um pé acabado de nascer voltando também um bocadinho atrás vamos falar mais uma vez de uma manteiga procurada da Body Shop esta é de Almond Oil e tinha um cheiro maravilhoso cheirava-me amendoa amarga e eu adoro temos o perfume da Chanel que é o Chance Autantre que é o rosinha da linha Chance é o meu favorito é o que eu mais gosto sem dúvida da linha toda da Chanel temos produtos de tratamento temos a mousse da Chanel que é a minha favorita já tenho outra na casa de banho é a mousse que deixa a pele mais macia e limpa é cremosa ao ponto de fazer uma mousse intensa mas ao mesmo tempo não é muito agressiva na pele de certeza que é uma mousse que eu posso dizer que dá para qualquer tipo de pele desde a mais oleosa à mais seca é mesmo muito gentil depois temos um James Red Gradual 10 H20 10 Face Mist este aqui eu não me vou alongar muito sobre ele porque eu já falei dele aqui tantas vezes no canal que já toda a gente sabe que é a minha bruma bronzeadora para o rosto favorita de sempre está esgotada na look fantástica há meses mas também já houve muita gente aí desse lado que me disse para comprar na notinha portanto é lá que eu vou comprar muito muito em breve é maravilhoso é a coisa mais fácil de sempre depois de eu aplicar os meus cremes aplico isto no rosto como se fosse um fixe plus e de manhã quando eu acordo estou completamente bronzeada é maravilhoso depois ainda no segmento de mousse temos uma mousse que veio na caixinha da look fantástica que eu já tinha experimentado uma destas isto é a segunda vez que veio esta mousse na caixinha da look fantástica que eu adoro não é tão rica e tão macia quanto a da Chanel não dá uma experiência tão boa mas é maravilhosa também é da marca Omor Vixa este é o More Clean Cleanser e era em creme saia assim um cleanser escuro mesmo tipo negro depois por baixo de água fazia uma espuma cremosa e limpava super bem a pele gostei muito depois temos outro produto que vem na caixinha da look fantástica que é da marca Grow Gorgeous e este era o Cleansing Conditioning Cleansing Conditioner e eu quando recebi isto fiquei super cética falei aqui no canal quando fiz a abertura da gachinha que já tinha ouvido falar muito deste processo todo novo do Cleansing Conditioner não usar um shampoo e usar apenas um Cleansing Conditioner portanto um condicionador que limpa e portanto usa é só é tipo supostamente é para facilitar o trabalho é só um passo que limpa não é tão pronto não limpa tão em profundidade como um shampoo mas limpa o suficiente e ao mesmo tempo condiciona o cabelo e eu na altura estava muito cética porque pessoas com cabelo oleoso que usam muito shampoo seco se calhar percebem porque é que eu tinha este pensamento como é que um condicionador me vai limpar um cor-cabeludo cheio de oleosidade e cheio de shampoo seco e ao mesmo tempo me vai hidratar tudo e não me vai deixar o cor-cabeludo demasiado oleoso porque é um condicionador não sei qual é que é o tipo de ciência que eles têm por detrás deste produto também só experimentei este claims incondicionador portanto não posso falar no geral que é tipo um produto maravilhoso tipo de todas as marcas mas este aqui curiosamente eu gostei muito como é que ele limpou tão bem para variar eu tenho que deixar com a ir qualquer coisa sempre mas como é que ele limpa tão bem o cabelo cheio de porcaria porque o meu cabelo quando vai para lavar literalmente é como a roupa está cheio de porcaria como é que ele limpou tão bem o meu cabelo como é que ele o hidratou e não o deixou pesado e oleoso eu não sei mas que isso aconteceu aconteceu e eu gostei muito e acho que é um produto que eu sem dúvida vou ponderar comprar principalmente para viagens porque eu acabo por facilitar um bocadinho a minha vida acabo por ter um produto que serve um bocadinho para tudo e isso é bom portanto olhem gostei muito em perfumes acabei mais um perfume além do da Chanel também terminei este da Dolce & Gabbana que eu adoro e é um perfume que eu uso principalmente na altura da primavera verão por isso é que eu acabei agora durante o inverno eu não toco nele mas a esta altura tipo quando começa a chegar ali a Março eu besudo nisto que é uma loucura este é o Dolce & Gabbana mas é o Dolce mas não é o normal é o Basso que é o Floral Drops é o verde mas não é o verde com o frasco transparente é o verde com o frasco fosco que é o que eu mais gosto não tem nenhuma pinga mas é maravilhoso mais um produto da Kiehl's e este eu adoro aliás eu já tenho um produto grande e acho que é das melhores máscaras de firmeza de sempre e já falei aqui no canal muitas das vezes muitas vezes desta máscara e já falei da grande que eu já tenho agora que é a Ginger Leafy Biscous Firming Mask esta máscara é daquelas que se usa durante a noite e de manhã quando acordamos estamos literalmente lisas e rejuvenescidas é maravilhosa e eu já tenho o tamanho grande e por fim tratamento temos uma água micelar que veio na caixinha do Look Fantastic da Filorg que era anti-idade e eu achei que durou bem a maquilhagem não vi qualquer benefício anti-idade mas quer dizer é uma água micelar até que ponto é que uma água micelar nos consegue fazer grandes efeitos anti-idade não sei eu não vi nada mas tirou bem a maquilhagem por fim em termos de maquilhagem temos um Fix Plus este é o de fragrância a coco ainda tem um bocadinho mas eu não consigo acabar com este restinho portanto está terminado mais uma vez Fix Plus eu não me vou alongar eu tenho sempre um destes nos meus terminados principalmente o de coco desde que eles fizeram esta fragrância com coco que é uma das coisas que eu mais gosto tenho sempre por fim outras duas máscaras pestanas temos da Catrice que eu passo a vida a comprar estas são tão baratas e tão boas temos a Glam and Doll cor-de-rosa que é a Sculpt Volume and Definition que é esta que tem assim a escova tipo tipo ampulheta começa fina engrossa um bocadinho e volta a afinar dá imenso volume custei muito mas já está super seca e a minha favorita de sempre que é a Glam and Doll normal Waterproof que é azul que tem a escova cónica e dá imenso volume aliás eu ainda a utilizei hoje mas ela já está a ficar muito seca portanto está na hora de ir para o lixo temos dois pós um One Hack of a Blood que eu já tenho outro para substituir este ainda tem um restinho nos cantos só que já está a tornar muito difícil ir buscar os restinhos com o pincel fico com um bocadinho no pincel e o resto não fica e já está a tornar difícil portanto como eu tenho outro vou só acabar por substituir e o H&M True Matte Finishing Powder este era no Tom Ivory era muito clarinho para mim mas eu ainda assim consegui utilizar durante o inverno e acabar com ele muito bom até fica bem a pele é bom mesmo bom para peles oleosas porque mantifica a série por fim temos um Gimme Brow da Benefit que já devia ter ido por polis há que séculos mas eu tinha na minha coleção de maquilhagem porque queria mostrá-lo no vídeo de dupe se não estou em erro e é isto o vídeo espero que tenham gostado não se esqueçam de me dizer em baixo nos comentários se já se comentaram alguns destes produtos o que é que acham deles digam-me em baixo nos comentários vamos partilhar as nossas opiniões em relação a estes produtos e espero que tenham gostado do vídeo espero que tenha sido minimamente útil não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo mas não valeu a pena o preço o que é que aconteceu? oh my god será que fui a praticante em algum outro yes estou a durar a audiência embora a máscara fiz diz-te tenho muito cabelo não sei o que ai cacete opa agora não fui eu por que? por que você está fazendo isso para mim? está bem está bem está bem está bem você está fazendo mal contar não sei porquê Rita não fui eu a cobertura posso por isto? pode